O que é? Olha o Tô se pererê! O que é? Olha o Tô se pererê! Olha o Tô se pererê! Ih! Nossa, tem que filmar, tem que filmar! Que viagem! Que viagem! Que pariu? Que pariu? Que pariu? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti